Fala manos, beleza? Johnny Knox veio aqui com mais um vídeo hoje pra vocês, mais uma vez com o Raybon6, Lobo Solitário, mais uma vez sozinho aí, contra todo mundo, e é isso aí galera, muito obrigado a todos vocês inscritos, obrigado a você que deixa o seu like, você que compartilha, você que se é inscrito recentemente no canal, o meu agradecimento de coração, tamo junto. Então é isso, vamos lá pra mais uma partida hoje, equipe laranja, Lobo Solitário está sozinho, mais uma vez, sem o seu grupo, não encontrei nenhum grupo, ainda nenhum esquadrão pra gente poder jogar junto, e é isso aí então, então vamos lá galera, vamos pra mais uma partida boladona, vamos fazer aqui o melhor que a gente consegue, vamos lá mano, vamos ver se a gente já consegue escolher aqui o Capcom, um dos meus jogadores preferidos é o Capcom, tá? Vamos voltar aqui ó, temos a 9X19VSN, que é a melhor dele pra mim né, tô com uma mira, um compensador e um cabo, e também temos uma Spingard, que é uma calibre 12 né, semi-automática, mas eu não gosto muito de jogar de 12 porque não tem um alcance muito bom, então é isso aí, vamos com o Capcom, temos um Hulk, um Jagger, um Pulse e um Capcom mano, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida bolada aqui, e fazer uma parada muito louca, e é isso aí, se você quiser jogar comigo, link na descrição desse vídeo, minha PSN, minha Xbox Live aí, minha Game Tag né, é só você me adicionar e tamo junto mano, é isso aí, vamos que vamos. Tô um pouco gripado, então vocês desculpam o tom da minha voz, não está muito bom né, vamos lá mano, depois eu preciso dar uma mexidinha galera, aqui na minha tela do meu PC mano, por quê? Porque tá muito escuro, e eu não tô enxergando muito bem, alguns pontos do jogo, tá, uma escuridão total aí, vamos lá mano, aqui a favela é muito foda, por quê? São muitas entradas cara, muita entrada é muita parede que consegue, a gente consegue explodir né, tá vendo como tá escuro aqui ó, pra mim tá o dobro no meu, na minha tela, então a gente depois vai dar uma mexidinha nisso pra dar uma melhorada aí, vamos lá cara, vai ser foda né, mas tudo bem. A favela, o bicho pega. Montar o armamento do Hulk, ó, já conseguimos levar um com o Capcom, muito bom, aquela bomba lá embaixo que eu instalei, foi boa hein, é isso aí, vamos lá mano, vamos dar uma olhadinha aqui no radar, nas câmeras. Olha aqui o que eu matei ali, deitadinho no chão, câmera lá de fora, ó. Vamos lá, os caras tão aqui, opa porra, e eu escolhi a 12 ainda hein, putz mano, escolhi calibre 12, tinha falado pra não ir pegar a 12, agora ferrou mesmo pra gente pegar. Vamos ver se a gente consegue né, mano. Ó. Não vai cara, se eu tivesse com a minha arma preferida, tinha dado certo hein. Ó, granada. Quase hein. Uh! Toma mano, isso foi bom, incrédulo. Show mano, caímos no buraco e ó, pum. Nossa, essa foi demais. Caraca mano, muito bom. Sensacional aí, tive até que gritar cara. Que bem. Vamos com a Ashe. Né, minha preferida também, outra muito preferida Ashe. Tô com um outro cenário diferente aí no jogo né, que é o gato nos proporcionou. Espero que vocês tenham gostado também aí desse novo cenário aí. O outro tava com a câmera desse lado aqui né, do, em cima do Twitch ali. Eu troquei para esse também, um modelo bem legal também, vermelho e azul. Quem sabe aí a gente consegue trocar esse azul por um preto aí, cor do nosso setup aí. Então é isso aí mano. Vamos lá, mais uma partida hein. Primeiro a gente venceu. Show. Estamos ficando craque nessa parada mano. Precisamos encontrar a bomba. Bora, vamos encontrar então. Olha que escuridão cara. Quase que eu pulo pra fora ali. Ouço passos. Curto demais jogar com um headset, por que mano? O headset, ó, aqui ó. Eu acho hein. Não. O headset, ele é muito bom cara. A gente consegue ouvir os mínimos. Achou, vamos ver. Tá lá pra baixo. Bora. Vamos ver se vai dar tempo da gente... Ah, travou o drone. Conseguimos. Pelo menos marquei um no mapa. Boa. Olha lá o cara lá de fora, filha da puta. Puta mano, não sei de onde veio esse tiro. Que droga. Ah, o cara lá em cima, ó. Filha da puta, mano. Vamos ver, ó. Ele saiu pra fora. Saiu pra fora e nos surpreendeu aí. Felizmente. Beleza. Vamos ver se a gente consegue ajudar a nossa equipe aqui, ó. Marcando os inimigos. No mapa. Ó, destruíram esse drone. Esse aqui é o nosso drone. Eu não parei ele muito bem, ó. O resto é a câmera dos nossos parceiros. Olha aí, ó. Só o Glass. O Glass, ele é sniper, né? A arma dele também é muito boa. Você consegue tirar a mira dele. Boa, boa, boa. Isso aí, moleque. Perfeito, hein? Vamos ver. Aí, 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 aí. Toma, a caveira, mano. Ha, ha. Mais um, hein? Um Jagger aí. O Jagger, ele tem um dispositivo de... Que desarma as granadas. Vamos ver se a gente consegue ajudar o cara, né, mano? Ó, vamos ver, ó. Ó. Ali na portinha. Parece que tá piscando, ó. Marcamos. Marcamos pro cara aí, mano. Agora tem que... Agora vai. Vamos voltar pra ele, ó. Vamos voltar pra aquele drone. Tô sem o headset pra falar com a galera, viu? É... Então eu não consegui informar a galera. Então a gente vai marcando ele aqui, ó. Foi destruído o nosso drone. A gente conseguiu passar informações aí. O Glass, né? Sobre-humano aí, escondidinho, velho. Boa. Desarmou o dispositivo dele. Aí, aí. Boa, hein? Vai pegar, hein? Ah. Tomamos, velho. Tomamos legal, hein? É. Vamos na próxima agora. Agora a gente vai defender. Capcom de novo, galera, tá? Opa. Então não vou esquecer agora. Pronto. Coloquei a arma minha preferida. A gente colocou a 12. Aquela hora a gente conseguiu um kill aí. Sinistro. Caindo no buraco. Muito foda, mano. Temos com o nosso tipo de internet aqui. A Nath, ó. Moderada. O certo seria aberto. A gente não sei o que acontece, cara. Só que a gente tiver alguma dica aí de como fazer a Nath ficar aberta. Por favor, passe nos comentários pra mim, tá? Já reiniciei ruteador. Já reiniciei tudo, já. Tem hora que dá moderada. Tem hora que dá aberta. Muito foda. Estão votando pro Renan sair. Não sei porquê. O cara tá em primeiro, mano. Olha as ideias dos caras. O cara fez 5 kills. Eu fiz 2, né? E o resto 0. E os caras estão votando pro Renan sair. O cara é louco, mano. Então vamos lá, hein? Bora. Concentração. E é isso aí. Bora. Vamos descer lá, ó. Cadê? Vamos achar aqui. Vamos descer e fazer um armamento aqui, cara. Ó. Aqui uma. Quer ver? Eu vou arrancar isso aqui, ó. E vou armar aqui. E a outra, a gente só tem 3. A outra eu vou dar um jeito de armar ela aqui pra cima, cara. Vamos ver alguma porta aqui que der de acesso. Aí os drones, ó. Ó. Vamos correr lá pra cima rapidinho. Senão a gente vai levar chumba aqui, mano. Ó. Os caras me fechou aqui. É brincadeira, mano. Eu não tô enxergando nada. Deixa eu olhar pra outra tela aqui. Ó. Caraca, mano. Que escuridão. Os inimigos localizaram uma bomba. E aí, ó. Quase, hein? Não sei se deu tempo de eu pegar, cara. Isso aí, vamos... Eu queria, na verdade, era... Vou ficar esperto. Queria trocar de lado. Vamos lá, vamos tentar. Não deu. Sabia que ia dar merda. Sabia, cara. Infelizmente, não deu. Vamos rezar aí pra acontecer alguma coisa e o Muti acertar, né? Clarão na tela, clareou tudo aqui no quarto. Um a uma partida. Isso aí, olha aí, o Muti morreu na faca, cara. Na faca, mano. E o cara zoou, hein? Olha aí. Zoou legal mesmo. Vem na jugular traseira, mano. Então vamos lá. Vou jogar com outra agora. Vamos jogar com a Ashe mesmo. Vamos jogar aqui com o Fuse. Como é bomba, a gente consegue armar aqui. O Fuse tem três armas. Colete, escudo, né? Uma metralhadora gigantesca. E uma AK-12. Vamos de AK-12 aqui. Fiz uma cagada, né? Infelizmente, troquei posição de lado. Isso acabou me entregando a minha posição. Se eu tivesse ficado quietinho, eu tinha pegado esse kill aí. Beleza, vamos lá. 2x1. Vamos tentar virar essa rodada. Vamos empatar agora, né? E é isso aí. Bora, molecada. Bora. Bora, 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 bora. Tô com a camisa do Valentino Ross, Galena Vecchia. Que escuridão, mano. Que escuridão. O Johnny localizou uma bomba. Lá embaixo. Tamo longe. Deu muito tempo. Olha, esse cara escondeu um drone num lugar bom, hein? Vamos ver. Esse aqui, ó, nem tá jogando, ó. Parado. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Rebondo carregadores! Vamos ver. Quem sabe a gente pega aquele cara que saiu pra fora, ó. Fizemos um ferimento. Pronto. Aqui é resgatar o Lucas Ajudando Parceiro nosso Ajudando Fala, Wes O que você quer? Ivissauro? Pega lá pra mim Na onde? Pega lá Pega lá Pokémon Opa! Ah, levamos, hein? Levamos Fudeu Nossa Hulk de calibre 12 Opa! Ah, explodiu o drone, cara Olha aí Hoje eu tô terrível Aí, aí, pegou Pegou, moleque Pegou Se concentra Boa Recarrega É, o Blackbeard, galera Ele tem um escudo na arma aí Que é foda Oxe, mano Caraca Essa foi foda Ele tem um escudo na arma Que protege pra caramba, hein? Olha o cara, mano Achei que era de pistolinha Olha, calibre 12 desse cara É sinistra, mano E é isso aí Infelizmente Mais uma derrota O Lobo Solitário Não tá conseguindo vencer Com seus Amigos inimigos, né? E é isso aí Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Desse mais um vídeo Dessa mais uma gameplay De Rainbow Six Tamo junto Deixa aquele like Compartilha Se inscreva no canal Aquele abraço Valeu Fui!